Quem faz política não escutando esses círculos, uma coisa que lhe falta ouvir é que as pessoas aqui estão efetivamente preocupadas com a privação de democracia a que estão sujeitos os círculos menos densamente povoados. Se há uma área, um setor no qual aí sim o país ficou artificialmente dividido entre litoral e interior, é que no litoral temos uma democracia pluripartidária e no interior, em distritos como Porto Alegre, apenas os partidos maiores têm uma possibilidade realista de eleger. O que faz com que muita gente aqui diga, eu gostaria de votar no livre, mas também noutros partidos, partidos médios e até partidos pequenos, gostariam de ter a mesma hipótese que têm os seus cidadãos de Lisboa, Porto ou Setúbal, de eleger mais do que um partido ou mais do que dois partidos e não têm essa possibilidade. Nós deixámos que 50 anos depois do 25 de Abril, que 48 anos depois da Constituição de 76, tivéssemos no fundo um país, dois sistemas eleitorais, um sistema pluripartidário nos círculos com mais população e um sistema bipartidário no máximo para os círculos com apenas dois deputados, três deputados ou pouco mais. Portanto, uma exigência que não é uma exigência do livre, é uma exigência das populações dos círculos com menos eleitos, é a introdução de um círculo de compensação nacional, desenganem-se aqueles que achem que isto é um tema demasiado técnico que não interessa ao povo, nós, da barbearia, literalmente da barbearia, aqui à frente da biblioteca, à Associação Empresarial, ouvimos a mesma coisa, que é que as pessoas querem ter, como os seus concidadãos de Lisboa, ou do Porto ou do Setúbal, vários partidos nos quais realisticamente votar e que uma das causas de as pessoas sentirem que não têm voz e muitas vezes se mudarem é precisamente não terem essa possibilidade democrática e, portanto, continuaremos a travar essa luta. Um novo modelo de desenvolvimento é dar às pessoas a possibilidade de vir para o Distrito de Porto Alegre, vir para concelhos como Elvas e Campo Maior, ou para aqui regressarem, se aqui tiverem nascido ou crescido. E nós vimos hoje, por exemplo, ao perguntar a toda a gente, porque isso também significa isso, ouvir as pessoas, perguntar de onde vêm, qual é o seu trajeto de vida, se aqui nasceram, de que outras cidades vieram, quando as encontramos em Campo Maior, por exemplo, na Delta, ouvimos muita gente dizer que é de Lisboa e que é do Porto, muita gente dizer que esteve em Marrocos, no Reino Unido, no Brasil ou em outros países e que regressaram a Portugal e que muitas vezes não regressaram para os grandes centros, regressaram para aqui. Isto significa que quando há emprego, quando há qualidade de vida, quando há serviços públicos que são universais e quando há salários que são dignos do trabalho que as pessoas fazem, as pessoas regressam e já há gente a regressar e já há municípios que crescem, em que as famílias que querem ter filhos têm uma média de três filhos, como em Campo Maior, o que nunca ouvimos ninguém dizer é que voltou por causa de uma taxa de IRS jovem. Esse não é o assunto que tenha feito ninguém regressar a este Conselho. Em vez disso, é a altura de voltar a uma proposta que o LIVRE fez na legislatura passada e que voltará a apresentar neste Orçamento do Estado, proposta é essa que é de que quando num casal, numa família, um dos cônjuges recebe uma oferta de emprego no interior, o outro poder ter acesso ao subsídio de desemprego, mesmo que por um tempo limitado, o que permite mudar a família, fazer os primeiros meses de uma mudança de local, de região, provavelmente procurar o outro emprego, falta aquela família, ou abrir uma pequena empresa, ou tomar outras decisões da vida dessa família. Nós hoje, precisamente, perguntámos se isso seria útil a uma empresa que procura atrair quadros qualificados como a Delta e, como nos disseram, seria muitíssimo útil. Ou seja, em vez de contratar os dois membros da mesma família, que a outra pessoa possa utilizar do dinheiro com o qual já contribuiu para a segurança social, para poder procurar outro rumo de vida e, assim, ajudar a povoar o interior e, portanto, aí sim, o LIVRE voltará a apresentar essa proposta de que o subsídio de desemprego, tal como conseguimos para as vítimas de violência doméstica, seja extensível, aí num período mais curto, para o casal de alguém que recebeu uma proposta de emprego no interior. É uma das maneiras que nós temos de trazer gente para as regiões menos densamente povoadas. Outra preocupação que ouvimos, nomeadamente de quem está na área das explorações vitivinícolas, é de que, quando há um projeto de fazer vinho biológico, que não haja contaminações com as culturas que utilizam pesticidas ou adubos intensivos e, portanto, que ou seja facilitada a concentração de vinha biológica ou que sejam criadas zonas de tampão para dificultar essa contaminação, que é muito fácil de acontecer, hoje, quando as polverizas são por via aérea e, portanto, os pesticidas se espalham por mais dezenas ou até centenas de metros do que acontecia no passado. Para isso, é muito importante dar o apoio à agricultura de precisão. A agricultura de precisão é aquela na qual podemos utilizar exatamente a água certa, os fertilizantes naturais certos, escolher as culturas certas para cada metro quadrado, eu diria mesmo para cada metro cúbico do território, porque inclui também a terra na qual se enraizam as árvores. Mas, para fazer isso, é preciso que os dados sejam transmitidos, os dados que chegam por satélite e que empresas como as que já visitámos com uma ceia no Norte que recolhe esses dados, as possa passar à academia, que esses dados possam ser tratados e possam chegar, não só às grandes explorações agrícolas, mas também a pequenas e médias explorações, aquelas de base familiar, que muitas vezes estão ali na linha de água da sustentabilidade e que, com alguns dados que lhes permitam diminuir custos e ter mais rendimento, significa que poderemos ter mais explorações agrícolas sustentáveis e rentáveis, porque sem rendimento é difícil às pessoas fazerem aquilo que querem no terreno que têm. Portanto, para isso, nós defendemos a criação de um Centro Nacional de Transferência de Conhecimento, em que seja mais fácil e mais fluido passar esses dados, mas não é apenas dos satélites da academia para o agricultor no terreno, é também ao contrário. Uma das coisas que aprendemos ontem na Associação Empresarial de Elvas é que um dos produtos desta cidade, e que é conhecido e que passa fronteiras, como a ameixa de Elvas, quem comeu sericaia aqui, como eu, provavelmente com a ameixa de Elvas. A sericaia é uma receita culinária de doçaria que deu a volta ao mundo, da Indonésia aqui ao Alentejo, podem googlar e vão encontrar. Onde havia uma dúzia de fábricas de explorações que faziam a ameixa de Elvas, há só uma, nessa uma, há apenas uma pessoa que ainda sabe fazer pela metodologia tradicional. Quando essa pessoa não puder transferir o seu conhecimento, perde-se. Ora, quando nós falamos de transferência de conhecimento, nós não falamos só da academia para o terreno, nós falamos das pessoas, pessoas que às vezes não tiveram direito a uma educação formal, mas sabem muito acerca do seu território, sabem muito acerca daquilo que o território produz, sabem muito de artesanato, sabem muito das plantas que estão à sua volta, sabem muito da cultura, do património, daquilo que lhes foi transmitido pelos seus pais e avós e esse Centro Nacional de Transferência de Conhecimento, nós acreditamos que ele não é apenas para os dados e para as ciências exatas, mas que é também para as ciências sociais e para as humanidades. É uma nova proposta que apresentaremos no Orçamento de Estado para 2025. E, portanto, para chegar ao fim de alguns exemplos de propostas que apresentaremos, é fácil ver como é possível fazer política de outra forma, como em todas estas propostas está o património construído, a cultura, a história, está a natureza também. O facto de estar aqui este património significa que o livre se entende como um partido ecologista, que entende os humanos e a sua história no território como parte da ecologia, entende as pessoas como parte da transição ecológica, entende a política como uma mediação que resolve conflitos, que propõe soluções para problemas. É possível fazer política a partir do conhecimento do nosso país para as soluções de que precisamos e não aplicando receitas que se leram algures numa cartilha qualquer que ela seja e achar que elas se aplicam tal e qual a Portugal. É possível, em vez de cicatar os ânimos, o preconceito, a rejeição e o ódio nas nossas comunidades, trabalhar mais com mediação entre comunidades, encontrar emprego, encontrar educação, fazer projetos que são de médio e longo prazo, ajudar as pessoas a recuperarem em autoestima e inserção na comunidade. É possível fazer um país cada vez mais de vizinhos e amigos e com cidadãos, aqueles que pretendem destruir isso, que são, na verdade, antipatrióticos. E, portanto, esta é uma apresentação muito rápida daquilo que foram aqui dois dias de trabalho intenso, mas também de aprendizagem. Vai ser um prazer, como fazemos sempre, de Miranda a Setúbal e a Ilha, ainda nos anos mais recentes, levar daqui de Elvas conhecimento e propostas para o orçamento de Estado de 2025, para fazer, como dizemos aqui atrás, política com humanidade, com ecologia e com liberdade. E agora estaria disponível para algumas perguntas que entendam fazer. Muito obrigado. Boa tarde. Eu gostaria de saber-lhe como é que o dia encarar esta possibilidade afrontada nos últimos momentos do Chega vir a aprovar o orçamento do Estado? É muito simples. Passámos da novela à farsa. Estávamos na chamada novela orçamental e agora passamos para o psicodrama de André Ventura, que já viveu várias fases. Antes das eleições era se o Chega não estiver no Governo, eu mando o Governo abaixo. Portanto, se não houver taxa, mando o Governo abaixo. Agora, para não se perder os 50 deputados, mantém-se o Governo acima. Se não houver taxa, o Governo tem que continuar. É um cheque em branco passado ao Governo, que assim não precisa desforçar nada nas negociações que está a ter. Quando falharem as negociações com o PS, tem a mão por baixo do Chega e, por aquilo que vi na notícia, está justificado da forma mais cristalina possível, que é para impedir eleições. O Chega tem medo. Tem medo de ter atingido o seu máximo. Tem medo de ser uma bolha que venha a estourar. Tem medo que as pessoas se cansem de ver a política sempre feita da mesma maneira. Tem medo que as pessoas se cansem de viverem sempre no psicodrama de André Ventura. E tem medo com razão, porque sim, as pessoas um dia cansam-se. E como nós vemos, mesmo aqui em Elvas, falando com toda a gente, houve um voto de protesto nestes distritos com menos eleitos, precisamente porque as pessoas antes tinham só a hipótese de votar PS ou PSD. O sinal de alarme que lançaram aqui foi reformem o sistema eleitoral, porque nós aqui em Porto Alegre também temos direito de querer votar em vários partidos, mas não é de todo um voto que o Chega possa acreditar que é um voto consolidado e, portanto, tem medo de ir em eleições. O livro não tem medo de ir em eleições, mas também sempre disse uma coisa nesta ocasião ou noutras anteriores. O interesse do país é maior do que o interesse partidário. O interesse do país é ter um bom orçamento com boas ideias. Não é certamente dizer-se antes, seja bom ou seja mau, nós vamos aprová-lo. Portanto, é isso, estávamos na novela orçamental e agora o Chega juntou-lhe, como de costume, uma pitada de farsa. Eu gostaria de uma pergunta sobre este plano de ação para a comunicação social e, concretamente, sobre o serviço público de comunicação social, de forma de generalizar a visão dessas que ele sabe. Sobre a sustentabilidade deste serviço público de comunicação social. Bem, o Governo basicamente apresentou um plano de coisas eventualmente a fazer e que eventualmente talvez resultem, mas também apresentou uma medida que essa já está decidida, é para amanhã e que sabemos que não resultará, que é basicamente drenar recursos da RTP sem os substituir. E, portanto, descapitalizar a RTP sem lhe dar nenhuma outra solução, mas nada temam porque o Sr. Primeiro-Ministro diz que quer os jornalistas tranquilos. Portanto, devem estar tranquilos e nada ofegantes quando se lhes diz que a RTP vai ter menos de 20 milhões a prazo, mas não vai ter esses 20 milhões compensados de forma nenhuma. Aqui, quer dizer, é uma artimanha que é bem conhecida. Quando se quer privatizar qualquer coisa, o primeiro passo normalmente que o Governo de Direito tem é como não tem coragem de assumir que querem privatizar, como sabem que isso é impopular, como sabem que a RTP no seu serviço de rádio, de televisão, no digital, no arquivo, até na forma como precisamente pelo país todo ela tem um papel social nos correspondentes, na cobertura do território, na ligação às comunidades da diáspora e à lusofonia tem um papel que é insubstituível, o que fazem é, a RTP é popular, basicamente a determinar-lhes recursos, um dia que dê prejuízo que não tem dado, não tem sido um peso para o Estado, mas um dia que dê esse prejuízo, dizer, dá prejuízo, temos de privatizar. A única coisa que há que dizer ao Governo é estejam tranquilos, a gente vê perfeitamente para onde é que eles querem ir e, pelo nosso lado, faremos tudo o possível para impedir que assim seja. E vamos voltar aguerridamente no Parlamento para, enfim, para denunciar o que é esta intenção muito transparente de não oferecer nenhuma solução para o jornalismo na crise que está a passar e, antes, pelo contrário, aprofundá-la. Julgando, talvez, com isso contentar alguns privados, mas só que provavelmente nem isso o Governo consegue, porque se o Governo consegue que os anunciantes deixem de anunciar na RTP, esses anunciantes que também estão nos canais privados não vão passar a fazer dois anúncios no canal do lado. Provavelmente vão ter mais dinheiro para pôr no YouTube ou no Twitter ou no Google ou noutra coisa qualquer e, portanto, acaba por ser anúncios que não vão do jornalismo português, mas público, para o jornalismo português privado. Nós acreditamos num jornalismo plural, onde público e privado, o setor lucrativo e o setor não lucrativo, cooperativas, associativas, academias e fundações, possam coexistir. Só assim temos um jornalismo plural. Se todo o jornalismo é regido pelas leis do mercado, significa que há muito pluralismo de apenas um sabor, apenas uma maneira de fazer e apenas uma maneira de sobreviver, que é ou com interesses políticos a pôr dinheiro para um jornalismo politicamente orientado ou, então, com jornalismo precário que não tem futuro no atual momento. Portanto, nós certamente não estamos tranquilos e lutaremos para impedir este caminho de declínio e de generosciência do serviço público. Muito obrigado. Não sei se há mais perguntas, não havendo, resta-me agradecer todo o apoio que nos foi dado, informação também que destas jornadas passará para o resto do país e, a partir de agora, ao trabalho, temos um orçamento de Estado exigente para trabalhar, seja em qualquer fase que ele fique, de generalidade, especialidade ou votação final global, que se arrisca a ser bem diferente do que o documento que o Governo apresentar no próximo dia 10. Muito obrigado.